Olá, benfiquistas! Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o like neste vídeo, comentar com a sua opinião e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos acompanhar cada detalhe do nosso clube. O Benfica confirmou, por meio de um comunicado divulgado em suas plataformas oficiais na manhã desta terça-feira, que o presidente Rui Costa foi ouvido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, de CIAP. De acordo com o comunicado, o líder máximo do clube Lisboeta prestou depoimento em nome do Benfica no contexto do processo dos e-mails. Esse caso envolve acusações de oferta indevida de vantagem e fraude fiscal, após o Ministério Público ter descartado as suspeitas de corrupção. A notícia foi inicialmente divulgada pelo Jornal de Notícias, que relatou que outros ex-dirigentes do clube também seriam ouvidos, incluindo o ex-presidente Luís Filipe Vieira, o ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves e o ex-diretor executivo da SAD, Domingos Soares de Oliveira. O caso gira em torno de um suposto plano para controlar o futebol português. Segundo as alegações, o Benfica teria emprestado jogadores a equipes da Primeira Liga como uma forma de fortalecer as relações com esses clubes. Esse esquema visaria garantir que os interesses do Benfica fossem favorecidos em competições nacionais, influenciando assim o panorama do futebol em Portugal. Além disso, o comunicado destacou que o clube está colaborando plenamente com as autoridades para esclarecer os fatos e que confia na justiça para resolver a situação de maneira justa. O Benfica reafirmou seu compromisso com a transparência e a integridade, enfatizando que todas as suas ações estão de acordo com a lei e os regulamentos desportivos. O envolvimento de figuras tão proeminentes na história recente do clube torna este caso particularmente significativo. Luís Filipe Vieira, que liderou o Benfica durante muitos anos, Paulo Gonçalves, conhecido por seu papel estratégico dentro do clube, e Domingos Soares de Oliveira, que desempenhou um papel crucial na gestão financeira, são nomes de grande relevância no cenário desportivo português. Este caso, que já gerou ampla repercussão na mídia e entre os torcedores, é mais um episódio conturbado na história recente do Benfica. O desenrolar das investigações e os possíveis desdobramentos legais continuarão a ser acompanhados de perto por todos os interessados no futebol português.